Não insistas comigo, que te deixes. E que não mais te acompanhe, aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não há morte, me separar de ti. Amém. 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 Parabéns. Obrigada. Você comecei, você comecei. Obrigada. Já saíam ali. Eles não têm faces, não têm nomes, mas a sua reputação precede eles aqui. E não há nada que nós podemos fazer, mas olhar para um outro, só olhar para um outro. E eles vão tentar, para que a nossa stare, porque é a única coisa que eles mantém. E eles sabem, eles sabem, eles sabem, eles sabem, que nós vamos lá se olharmos. E eu não me lembro, eu não me lembro. E eu não me lembro, meu amor. E eles não podem nos despedir. Eles não podem nos do. E eles não podem nos do. Você e eu não gostam de nada. Que esse mundo nunca viu Eles querem nos derrubar Nos levar, nos levar Mas nós não vamos Milênio Eu contei os dias As horas Os minutos Os segundos Para este dia chegar Mas eu não sei se era pelo casamento Ou para o teu estresse passar Você me conquistou de verdade Quando foi nas férias Lá no sítio em Mandaí Obrigado por tudo Sempre Principalmente pelo companheirismo Que em uma vida a dois Acho que é o principal Prometo te amar Respeitar E ser fiel Para sempre Te amo They can't touch us here We're aligned And we hand it over our hearts The sweetest fantasies And the rush of getting caught The happenstances Oh What have you thought We'd ever make it so Let's make it better The key to forever is back at the start Oh, yeah Ooh, 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 ooh Let's fall in love again Do you remember when we did before? Ooh, 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 ooh Don't that sound so nice? You can't fall in love the same way twice Hey, I'd like to fall in love again No, I don't wanna settle for some boring life While love is just a memory, not a spark in sight So my baby, will you hold my hand and smile and promise To love me till my heart stops Let him write all of the stories of me and you And how we kept it all together, never came unglued I think we'll make it so Let's make it better than the key to forever is locked in my heart Oh, yeah Ooh, 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 ooh Let's fall in love again Do you remember when we did it before? Ooh, 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 ooh Don't that sound so nice You can't fall in love the same way twice Yeah, I'd like to fall in love again Ooh, 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 ooh Don't that sound so nice You can't fall in love the same way twice Hey, I'd like to fall in love again Tell me, are you ready? Baby, are you ready? Yeah, I'd like to fall in love again We're like a shooting star Falling into the scene Yeah, I like who I am when I'm with you, baby You cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can make Make you glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came You cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can make Make you glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came You cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can make Make you glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came O texto que lemos Ele nos fala Onde o maior laço É fé em Deus Uma relação de forte compromisso Onde cada um Fará o melhor Pela outra pessoa I can't see it's you I'm standing where the lightning strikes I know this doesn't happen twice You must be my once in a lifetime In a lifetime You must be my once in a lifetime There's so much that I have told you But it's all in my head Ask me anything you want to Cause the answer is yes I'll spend my whole life It's just being caught up in your eyes Don't you know you stop the room And all that I can see is you Alessandra, antes de te conhecer Meu mundo envolvia uma única coisa Eu mesma Eu gostava das coisas do meu jeito Gostava de ser quem eu era De fazer as coisas que eu fazia Então eu conheci você Você me ensinou a confiar Em deixar alguém entrar na minha vida E me ensinou o verdadeiro significado De se apaixonar por alguém de verdade Você me faz a melhor pessoa que eu poderia ser Deus me deu você de presente O melhor presente que já recebi Um presente que eu nunca imaginei Que podia querer ou precisar É um jeito que você me ama de volta Como nunca ninguém o fez O tempo todo acreditei que te encontraria O tempo trouxe o seu coração pra mim Te amei por mil anos E prometo que te amarei por mais mil Espera aí, eu não amava É um teatro, né? É um teatro 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 It's the clothes you threw on your way on through the dark The keys you find are not the ones that you've been looking for And everyone knows the feeling, the feeling, the feeling, yeah Everyone knows the feeling, the feeling, the feeling, yeah Everyone knows the feeling, the feeling, you're feeling, yeah Legenda Adriana Zanotto